Olá, meus irmãos ou amas e irmãs, que a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Hoje quero convidá-los a orar conosco a poderosa oração do Salmo 37. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações. Se você tem algum pedido em especial, pode deixar nos comentários que estaremos orando. Estamos aqui todos os dias ao meio-dia para interceder por você e por sua família. Você é o nosso convidado especial. Oração do Salmo 37 Não tem dignos por causa dos malfeitores, nem tem as invejas dos que praticam a iniquidade, Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não tem dignos por causa daquele que prospera em seu caminho, Por causa do homem que executa astutos intentos. Deixe a ira e abandona o furor. Não tem dignos de forma alguma para fazer o mal, Porque os malfeitores serão desarraigados, Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele ranja os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada e armam o arco, Para derrubarem o pobre necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, Pois os braços ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, E deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, Mas nunca vi desamparado o justo, Nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, E a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, E terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo, E não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, Mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está no seu coração, Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, Nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, E te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se, Como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera-o reto, Porque o fim deste homem é a paz. Quanto aos transgressores, Serão a uma destruídos. E as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará. Porquanto confiam nele. O Salmo 37 é um dos salmos mais poderosos que tem na Bíblia. Quando a gente lê com fé, A gente toma posse de tantas promessas maravilhosas, Que nos motivam a continuar fazendo o bem. A abandonar a ira, Até mesmo a nossa própria razão. E confiar cada vez mais no Senhor. Por isso que é importante estarmos perto da palavra de Deus. Para que não venhamos nos deslizar Nas tentações que a vida nos oferece. A tentação da ira, Da contenda, De revidar-se. Sei bem que isso não é fácil. Nós só conseguimos com a ajuda de Deus. E da leitura da palavra dEle. E na oração deste Salmo fica muito evidente Que a justiça de Deus não falha. Por isso que não precisamos nos preocupar e nos vingar. E devamos deixar nas mãos dEle. Porque a seu tempo Ele dá a cada um conforme as suas obras. Amém, meus irmãos? Se a palavra te abençoe de alguma forma, Compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, meio-dia, se Deus quiser. Ah, e não esqueça, oremos uns pelos outros. Vou deixar o link da oração do dia 24 do 10, Onde eu falo a respeito do caderno de oração, Que é muito interessante. E a lista de irmãos que estão precisando das nossas orações. Tenho certeza que Deus vai te recompensar por isso. Se você quer que eu inclua o seu nome na lista, É só deixar o nome aqui nos comentários. Tanto o seu, quanto de alguém que você acha que precisa. Amém, um grande abraço e até mais. Amém, um grande abraço e até mais.